E hoje eu descobri o quanto eu te quero Ursinho de dormir, vem que eu te espero assim Eu hei de conquistar teu coração durão demais Que não quis pagar pra ver, nem dar o braço a torcer Eu vou te levar pro mar, nas pedras eu vou te amar E ao ver o sol se pôr, eu vou te matar de amor E eu vou te levar pro céu, pra onde você quiser Eu tenho um beck pra depois Pra brindar o infinito de nós dois De nós dois De nós dois Um beck pra depois Um beck pra depois Um beck pra depois